E amanhã 19 de abril é dia do índio. Em Campo Grande os traços dessa cultura estão pelas ruas, parques e feiras. A aldeia ganhou espaço na cidade. E ao longo dos anos os descendentes de tribos diversas tentam manter as tradições. Na feira indígena de artesanato todos são terena. Além dos artigos típicos como cocá, chocalho, integrantes da aldeia Cachoeirinha do município de Miranda vendem o que cultivam. Feijão de corda, milho verde, machixe, pimenta e o palmito amargo, a guariroba. A maioria que mercadoria que tem aqui na feira indígena que a gente planta na aldeia. Lia é baiana. A professora de história ficou encantada com a feira indígena. Fez questão de levar em fotos um pouco da cultura terena. Eu acho super importante a manutenção da cultura de uma maneira geral. Até porque nós somos um país de tradições muito ricas. E se a gente não estiver preservando isso, o que a gente vai delegar para gerações futuras? No conjunto Marçal de Souza, construído há 13 anos, as casas tentam respeitar a arquitetura das ocas indígenas. Uma forma de se manter viva a cultura, mesmo no meio da cidade. Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do país. De acordo com dados da FUNAI, são 50 mil índios vivendo no estado. Aqui no conjunto habitacional Marçal de Souza, a primeira aldeia urbana brasileira, vivem 700 pessoas das mais diferentes tribos, como Chavante, Guarani, Ofayé e Terena. É o caso de Dona Vitória, filha de Terena. Tentou manter a língua de origem na família, mas admite que a cultura está se perdendo. Os filhos não entendem o idioma e com isso ela não pratica. Mas a comida típica, ela faz questão de cozinhar. Mandioca também, ralado. Põe na panela, aperta a aça ali na panela. Mas ainda existem alguns índios que conseguem manter a língua de origem. É o caso de Wanda, entre os colegas da feira indígena, a conversa é em Terena. Ela faz questão de mostrar que é de origem indígena. Eu tenho orgulho de ser índia. Eu nunca neguei de ser índia. Onde que eu vou, quando eu participei em reunião, eu sempre falo que eu sou índia.